E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu comandante de divisão, onde teremos que alcançar prestígio em uma divisão no multijogador jogando online. Bom pessoal, quando você iniciar seu multijogador, você vai ter a opção de escolher qualquer divisão. A que eu escolhi foi a divisão resistência, que eu joguei mais com ela. Eu não sei o certo, qual é o nível máximo das divisões, mas escolha uma e vai jogando. Escolha a arma que você mais desejar e vai jogando nessa divisão até alcançar o nível máximo. Quando você alcançar o nível máximo, está vendo esse quadro onde eu marquei? Vai ter aquela estrela verde lá em cima, no canto superior direito desse quadrado, desse item aí. Então basta você apertar quando você alcançar o nível máximo e estiver aparecendo aquela estrelinha verde no canto superior direito e você vai deslocar até aquele soldado que está lá no fundo, está vendo? Prestígio de divisão aí, justamente nesse ponto. É lá que estará o seu amigo, o parceiro aí, para que ele suba a sua divisão no multijugador. Então vamos ver aí, quando você subir, o troféu será desbloqueado. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo aí, eu peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem que será de grande ajuda para que a gente continue a fazer os nossos vídeos aqui. Aí ó, a minha resistência, quando eu alcancei o nível, está vendo? Ela tinha a opção aí de elevar o prestígio 1. Ok, pessoal? Assim que eu fiz isso aí, o troféu foi desbloqueado. Um forte abraço a todos e valeu!